Toda fofoca que lançaram, que estão planejando lançar para prejudicar você, atrapalhar os propósitos de Deus sobre a sua vida, fazer com que portas sejam fechadas, afastar de você quem você ama, destruir todo o projeto, tudo aquilo que você tem sonhado, que Deus tem falado que vai fazer, Deus manda dizer para você, eu vou fazer cair por terra toda fofoca e eu vou aniquilar todos os fofoqueiros. Eu vou simplesmente neutralizar essas línguas ferinas e nada disso vai atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua história. Mas tenha uma postura digna, permaneça dentro de uma postura séria, digna, não dê vazão para fofoqueiro, cuidado com as suas palavras, com quem você conversa, com quem você se abre, porque Deus manda dizer para você, faça a tua parte, vigia, cuida, porque eu estou neutralizando as fofocas, para que você possa viver o ápice do seu milagre e nada disso vai atrapalhar esse processo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.